Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Você tá ajudando a mamãe nas fotos, filha? Hein? Ela quer seu salto mesmo, assim. Daqui a pouco sai ela o salto. Linda! Te amo! Te amo! E aí pessoal, estão gostando? Ai, ela viu a caixa. Espero que sim. Quem acordou? Não se esqueça de deixar o seu gostei. Deixa eu voltar. Uh! Eu, ó, não. Quero amigos. Vamos lá. Ah, que dia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, amor, dudes. Cara, você tá cada dia mais linda. Tá difícil, cara. Tá difícil, cara. Essa beleza. Você tá linda. É muito abençoada por Deus, mamãe. É muito. Eu tô muito abençoada por Deus. Eu sou linda. Eu sou rindo. Gente, a cara já desceu. Quem que é a flor? Quem que é a flor? E o Miguel é assim, né? Elis tem a mesma vibe. A Marilice não era assim, não. Desde criança. Não, Marilice, pra arrancar um sorriso dela, meu amor. Você tinha que... Olha quem acordou pra ir embora. Bonitinha, mamãe. Bonitinha. Onde nós tão indo, Maria? Pra onde a gente tá indo? Andar de quê? Andar de... Avião. E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Continue assistindo. Gente, sapato em cima da cama, gente. Tira e coloca como. Ó, Céus. Ó, Céus. Você gosta, né, Marilice? Já tomei meu banho. Já fiz a minha rotina de skincare. Não filmei pra vocês, que eu deixei meu celular carregando aqui no quarto. Dá tchau aqui pro pessoal. Fala tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. É tchau aqui, ó, pra galera. Tchau, galera. Tchau, mamãe. Tchau. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.